O IBGE contabilizou mais de 8.500 casamentos homoafetivos desde a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça que completou 3 anos no mês de maio e impede os cartórios brasileiros de se recusarem a converter uniões estáveis homoafetivas em casamento civil. Esse tipo de iniciativa vem formalizando novos modelos de família e consolidando os direitos delas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Denise Moreira, que é professora de Direito de Família e está aqui no estúdio comigo hoje. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Há um conceito que a gente pode chamar de correto, um conceito de família? O que se entende por família hoje? Na verdade, nós não temos um único conceito de família. Não podemos também falar em um conceito correto de família, em virtude da multiplicidade de formações familiares existentes hoje. E o nosso ordenamento jurídico também, ele optou por não conceituar família. A Constituição Federal, no seu artigo 226, ela estabelece somente que família é a base da sociedade. Portanto, deixou um conceito aberto para que a própria sociedade possa se manifestar por entender o que seja família. E, então, a gente não tem esse conceito aberto. Hoje, esse conceito de família, ele está muito mais relacionado às questões do afeto. Então, podemos dizer que família é um agrupamento onde os membros que compõem essa família se enxergam como familiares e têm o afeto como seu fundamento principal. Diversos doutrinadores, como Maria Berenice Dias, Cristiano Chaves, Pablo Stolz e outros, inúmeros outros, eles dizem que sustentam o entendimento de que hoje o afeto é o fundamento da estrutura familiar. Portanto, as conformações familiares, elas devem buscar se conformar, se consolidar, em razão desse princípio da afetividade. Na verdade, não é um princípio explícito e expresso, mas é um princípio que fundam as relações familiares mesmo hoje. Como é uma questão dinâmica, não está nada estabelecido o que é, o que não é família, regido pela questão do afeto, como a senhora mesmo disse, quando acontecem algum problema, alguma questão da vida, a separação, ou mesmo os filhos que estão ali envolvidos numa relação familiar, não necessariamente de homem, mulher e filhos, essas questões acabam chegando à justiça, demandando a justiça. E como a justiça tem entendido, resolvido essas questões? Em relação à guarda dos filhos, o direcionamento do Poder Judiciário é para se atribuir sempre dentro do possível a guarda de forma compartilhada. É o que faz com que os genitores se sintam responsáveis pela prole que eles optaram por ter, ou mesmo não optando, mas tiveram. Mas, em relação a esses tipos de família que você começou dizendo, de pai, mãe e seus filhos, hoje a gente tem uma multiplicidade de formações familiares. Doutrinadores dão conta aí de 15 até 20 espécies de famílias. A gente pode até elencar algumas espécies de famílias, começando pela família, por exemplo, tradicional, extensa, que é aquela onde nós temos pai, mãe, mas temos também os avós, os tios e primos, e todos convivem no mesmo espaço, e todos têm funções e responsabilidades atribuídas a cada um deles. Eles convivem diariamente. Temos a família nuclear. Família nuclear é composta por pai, mãe e filhos, mas a família nuclear tem o seu desdobamento, ela tem subespécies. Então, família nuclear pode ser oriunda do casamento, que é a família nuclear matrimonial, ela pode ser oriunda da união estável, família nuclear convivencial, mas pode ser também uma família nuclear concubinária, quando um dos seus componentes, ou até ambos, já mantém uma outra espécie de família nuclear, seja ela matrimonial ou convivencial, e segue paralela a essa uma família concubinária. Essas são as mais, a que a gente visualiza com mais facilidade. Mas não temos só essas, né? Então, temos também famílias monoparentais, que a própria Constituição reconhece a existência dela. A família monoparental, ela tanto pode ser a mãe com a sua prole, como pode ser o pai com a sua prole. E aí vem uma outra espécie de família que também se tornou comum na nossa sociedade, as famílias recompostas, as famílias que... Mosaico, né? Ou seja, famílias que eram famílias monoparentais e que se unem formando uma nova família, uma nova conformação familiar. Ou seja, é aquele tradicional ditado, os meus, os seus e os nossos, né? Podendo ter os nossos. Então, são famílias monoparentais que se unem, por isso ela se chama família mosaico. Mas não tem só essa também, né? Nós temos a família chamada anaparental. Ou seja, o vocábulo, aí o prefixo ana, ele diz que é ausência dos genitores. Então, que não tendo genitores, mas existe ali uma conformação que pode ser considerada como família. Um tio que resolve cuidar dos seus sobrinhos, por exemplo, ali tem uma família, né? A avó que cuida do neto, etc. Nesse exemplo de família anaparental, o tradicional é o Pato Donald com os seus sobrinhos, o Guim, Zezinho e o Luizinho. Essa é uma família anaparental. Mas não tem só essas, né? Família eudemonista, que é aquela que os seus componentes buscam a felicidade. E essa família eudemonista, ela pode não ser formada por ninguém que tem relação de parentesco, mas por amigos. E é também considerada uma família. Então, existe aí uma grande, uma gama imensa de multiplicidade de formações familiares. Ela não tem um contorno específico. Então, é uma variedade grande de formações familiares. Tá bem, doutora. Obrigada por enquanto. Mas a gente vai voltar com esse assunto no próximo bloco. E ainda tem vários assuntos para a gente tratar. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com a advogada Denise Moreira, que é professora de Direito de Família e que hoje conversa conosco sobre essas novas famílias. Doutora, no começo da nossa entrevista, eu dei um dado do IBGE muito importante, né? Que contabilizou, nesses três anos da resolução do CNJ, que obrigou os cartórios a fazerem essa conversão de união estável em casamento civil, dos casais homoafetivos, né? Foram 8.500 casamentos homoafetivos. Isso é um avanço? É, podemos dizer que sim. É um reconhecimento jurídico, né? Na verdade, o direito não pode deixar à margem da sociedade nenhum indivíduo. Então, as formações familiares também não podem ficar sem esse reconhecimento jurídico. A partir do momento que o STF reconheceu, a partir da ADI 4.277, da ADPF 132, a união homoafetiva, era preciso também regulamentar a possibilidade de casamento dessas pessoas que viviam em união estável, né? Homoafetivas. A nossa Constituição Federal, no parágrafo 3º, ela diz que a lei deve favorecer a conversão da união estável em casamento. Então, a gente não pode dizer que essa conversão poderia ser somente para casais héteros. Então, nesse sentido, é que a Resolução 175 vem em boa hora esclarecendo aos cartórios que eles poderiam, sim, proceder à habilitação normal para o casamento e à conversão também dessas uniões já existentes em casamento, né? Quando há essa conversão da união estável em casamento civil para casais do mesmo sexo, eles passam a ter o mesmo direito de um casal heterossexual? Sim, todos os direitos, todos os direitos atribuídos. Os efeitos da lei, eles não são atribuídos em razão de gênero. Os efeitos da lei têm que ser atribuídos a todos, né? Então, os mesmos direitos normalmente atribuídos a qualquer outro casal que seja hétero. Como é que fica a questão da adoção, tanto para casais homoafetivos como para uma pessoa solteira? Que pode adotar também uma criança, um casal homoafetivo pode adotar, pleitear essa adoção e também uma pessoa solteira? Isso. Essa resolução veio tratando também dessas questões inerentes à possibilidade de adoção. Então, é possível sim, a adoção não é relacionada nem a estado civil e nem a gênero. Então, é possível que as pessoas solteiras adotem crianças. É possível que pessoas, casais do mesmo sexo também adotem crianças, passando pelo mesmo procedimento que casais hétero passam, né? Então, apenas cumpridos os requisitos legais. Então, é possível sim, pessoas de mesmo sexo adotarem crianças, assim como também é possível pessoas solteiras adotarem uma criança. Agora, além disso, a gente pode até acrescentar que para os casais homoafetivos que pretendem ter filhos, existe também uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2013, a resolução do mesmo número, a resolução 2013 de 2013, e essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela veio atribuindo a possibilidade de os casais homoafetivos e também pessoas solteiras se utilizarem da reprodução assistida. Então, ela aumentou, aí ampliou a possibilidade, tanto de pessoas solteiras quanto de casais homoafetivos, de terem a sua prole, de terem esse direito garantido. É um direito, na verdade, garantido já na Declaração dos Direitos Humanos. Então, essa resolução do Conselho Federal de Medicina veio trazendo essa possibilidade dos casais homoafetivos também se utilizarem da reprodução assistida. E aí, a gente está falando de uma reprodução assistida heteróloga. Então, a gente imagina dois pais que querem ter o seu filho, eles vão oferecer o seu material genético, mas vão ter que utilizar óvulos de uma mulher para que seja fecundado. E, no caso de pais que querem ter filhos, eles ainda têm garantido também a possibilidade de ter uma mãe gestora, uma mãe substituta, que deve ser da família deles, que vai, então, gerar essa criança para eles. E, no caso das mães que pretendem, de duas mães que pretendem ter seus filhos, elas têm o material genético dela e utilizariam o material genético, então, do sexo masculino para fazer essa fecundação. E uma delas mesmo pode gerar e gestar essa criança. Está ótimo, doutora. Muito obrigada pela participação. É um assunto que rende muito. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre. Obrigada pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada.